Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos estar falando sobre um outro assunto interessante aí do mundo da contabilidade e do mundo empresarial Mas antes eu peço que vocês cliquem aqui nesse botão vermelho onde estou passando o mouse Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado Com os novos vídeos do exame de suficiência, questões comentadas passo a passo, teorias, aulas Enfim, muita coisa bacana, inclusive da parte prática do mundo da contabilidade e dicas do mundo empresarial para você Então é isso, compartilhe os vídeos nas redes sociais e vamos juntos sempre melhorar o conhecimento E agregar aí conhecimento e melhorar como pessoas Clique aqui e inscreva-se no nosso canal no YouTube, é totalmente grátis, vale a pena Agora vou dar uma dica antes de começar a aula de hoje, que é a seguinte Se der ao ouvido da sabedoria e inclinar o coração para o discernimento Se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto Se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido Então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus Provérbios Então vamos buscar o conhecimento, vamos buscar a sabedoria e vamos melhorar como pessoas Assim já é até bíblico o ensino Até porque, gente, vamos lá, vamos falar a verdade A caneta é bem mais leve do que a pá Então compensa estar estudando E sempre compensa estar melhorando É melhor para a gente e é melhor para todo mundo Curta também nossa página no Facebook www.facebook.com.br Muita coisa interessante tem lá Contadores, acadêmicos, enfim Só gente bacana está na nossa página no Facebook Vale a pena estar conferindo É grátis, então curta a nossa página Bom pessoal, vamos agora estudar um pouquinho sobre a questão 0000000037 Para quem não sabe, o zero à esquerda não representa nada O assunto é novamente teórico É a NBCTG 4646 Mensuração do valor justo Então, essa questão caiu no primeiro exame de suficiência de 2015 Prova de bacharel Vamos resolvê-la aí juntos Questão 37 Considerando o que estabelece NBCTG 46R1 Para quem não sabe, esse R1 entre parênteses É que diz que a norma NBCTGR 46 foi revisada uma vez Mensuração do valor justo Julgue os itens abaixo como verdadeiro ou falso Em seguida, assinale a opção correta No item 1 diz A entidade deve mensurar o valor justo de um ativo ou passivo Utilizando as premissas que os participantes do mercado usariam Ao precificar o ativo ou passivo Presumindo-se que os participantes do mercado Ajam em seu melhor interesse econômico Então, você lê o item 1 E julga, de acordo com seu conhecimento da NBCTG 46 Você julga se é verdadeiro ou falso A minha dica é assim Pega o item 1 e lê ele Você acha que é verdadeiro? Marca um V aqui do lado Você acha que é falso? Marca um falso do lado Faz a mesma coisa com o item 2 Com o item 3 No final, você tem que encontrar a sequência correta Vamos supor que você acha que a primeira é verdadeira A segunda é falsa E a terceira é verdadeira Então, você ficaria com a letra A Já que se você achar que é tudo falso Você marca a letra C Se você achar que é tudo verdadeiro Você marca a letra D E daí por diante Então, a dica é essa E eu vou pedir para você pausar o vídeo Tentar responder em casa Daqui a pouco eu estou de volta E mostra um pouquinho mais sobre a NBSTG 46 A gente vai comentar item a item Por que é verdadeiro Por que é falso E a gente vai fazer uma revisão sobre essa questão Para quando uma questão como essa cair A gente nunca mais errar ela Pause o vídeo Tenta te responder Daqui a pouco eu estou de volta E aí pessoal Pausou o vídeo Tentou responder Como é que foi? Estava fácil? Estava difícil? Vamos analisar aqui primeiro O item 1 que diz A entidade deve mensurar o valor justo De um ativo ou passivo Utilizando as premissas Que os participantes do mercado Usariam ao precificar o ativo ou o passivo Presumindo-se Que os participantes do mercado Ajam em seu melhor interesse econômico Bom De acordo com a NBSTG 46 Mensuração do valor justo Diz o que? Participantes do mercado A entidade deve mensurar o valor justo De um ativo ou passivo Utilizando as premissas Que os participantes do mercado Utilizariam ao precificar o ativo ou o passivo Presumindo-se Que os participantes do mercado Ajam em seu melhor interesse econômico Aí você fala Pô, mas Léo Você está só lendo a mesma coisa E é isso mesmo Realmente é isso mesmo Eles foram lá O que aconteceu aqui? O item 1 é verdadeiro O que aconteceu? Eles foram na NBSTG 46 Pegaram o item 22 Da NBSTG 46 Pegaram o item 22 da norma Copiaram E colaram ali Como item 1 Na nossa questão E ele é verdadeiro Eles não se deram nenhum trabalho De modificar E o que acontece na prova? Muitas vezes acontece isso Eles vão lá Pegam o item Copia Cola E esse é o item verdadeiro E as vezes eles vão lá Mudam uma palavrinha de nada Por exemplo Ele coloca a mesma coisa aqui Da norma Só que ele coloca um não Aqui por exemplo Não Por aí ficaria assim A entidade não deve mensurar Quando na verdade A entidade deve mensurar Aí por causa de um nãozinho Ou uma virgulazinha de nada Você acaba errando a questão Basicamente é isso Que eles fazem na prova Então o item 1 Foi uma copia e cola Do item 22 Da NBSTG 46 Item 1 verdadeiro O item 2 É Vamos ver o que diz aqui A mensuração a valor justo Está condicionada A existência de um preço De mercado Diretamente observável Em um mercado ativo Bom Vamos ver o que fala O item 24 Da nossa norma Que fala sobre o preço Valor justo É o preço Que seria recebido Pela venda de um ativo Ou pago pela transferência De um passivo Em uma transação Não forçada No mercado principal Ou mais vantajoso Na data de mensuração Nas condições atuais De mercado Ou seja Preço de saída Independentemente De esse preço Ser diretamente observável Ou estimado Utilizando-se Outra técnica de avaliação O item 2 Ele é falso Por que ele é falso? Porque o valor justo Não está condicionado A existência de preço Diretamente observável Este pode ser estimado Ou usando outras técnicas Então Aqui na nossa resposta Ele fala Que a existência De um preço de mercado Ele é diretamente observável Em um mercado ativo E na realidade Não é O valor justo Não está condicionado A existência de um preço Diretamente observável Este pode ser estimado Usando outras técnicas Então é muito mais abrangente O item 2 Ele ficou meio vago Está errado E é falso Então o primeiro Foi verdadeiro E o segundo Foi falso Vamos analisar Por último Aqui o item 3 Fala o que? O valor justo É definido Como o preço Que seria recebido Pela venda De um ativo Ou que seria pago Pela transferência De um passivo Em uma transação Não forçada Entre participantes Do mercado Na data de mensuração A definição De valor justo Vai dizer Que o item 3 É verdadeiro Porque lá na parte 9 Da norma Diz o que? Ela define valor justo Como o preço Que seria recebido Pela venda De um ativo Ou que seria pago Pela transferência De um passivo Em uma transação Não forçada Entre participantes Do mercado Na data de mensuração E é justamente O que diz aqui Ele fala que É uma transação Não forçada Entre participantes Do mercado Na data de mensuração Repara que está igualzinho Que o item 3 É verdadeiro Sendo assim O gabarito da questão É a letra A O item 1 É verdadeiro O item 2 É falso E o item 3 É verdadeiro O gabarito letra A Questão tranquila Bastava estar conhecendo NBCTG 46 Que você conseguia resolver Essa NBCTG Pode ser baixada Gratuitamente No seu computador E ela fala Tudo Absolutamente tudo Sobre mensuração Do valor justo Não precisa nem Comprar livro Ela é autoexplicativa Então você consegue Lendo ela Consegue esclarecer Essas dúvidas E muito mais Outras dúvidas Com relação ao assunto Vale a pena Estar conferindo Bom pessoal Agora eu vou Vender aqui o meu peixe Também né Eu vou falar um pouquinho Para vocês Sobre as apostilas Do exame de suficiência Estude todas as matérias Do edital E consiga seu registro No CRC Solicite já seu pacote Mandando um e-mail Para contabilidadetv Arroba hotmail.com Um e-mail Para contabilidadetv Arroba hotmail.com Né Decore esse e-mail Pois é muito importante Para você E para sua carreira Como que funciona As apostilas Assim Elas separadas Por assuntos Né Por exemplo Tem um pacote 1 Que custa apenas R$25 R$25 O pacote 2 Que é a auditoria Segue no mesmo estilo Tem as normas De auditoria Aí você vai estudando Tem exercício Para você poder praticar Exercício do exame de suficiência Exercício de concurso público Enfim Você consegue praticar Muito mais né Olhando a apostila De auditoria E acompanhando os vídeos Do nosso canal Contabilidadetv Juntos É um complemento Na verdade né Uma coisa ajuda a outra Quanto mais material Melhor para você Aí tem o pacote 3 Que é R$25 Também é contabilidade E custos O pacote 4 Também sai a R$25 Apostilas de ética Controladoria É o pacote 5 Análise das demonstrações Contábeis É o pacote 6 O pacote 7 É o direito tributário O pacote 8 É o departamento pessoal O pacote 9 Fala aí sobre questões comentadas Vou dar ênfase aqui Nesse pacote 8 Departamento pessoal Ele fala aí Sobre as rotinas Do departamento pessoal Ele traz a CLT Consolidação das leis trabalhistas Traz assim Como que faz Para você fazer Registro em carteira Então é um pouco Meio prático também Essas apostilas De departamento pessoal Vale a pena Você estar conferindo E assim O pacote 10 Nada mais é Do que todas As 9 apostilas juntas Vamos supor Que você queira comprar Apenas o pacote 1 Que é a contabilidade geral E o pacote 2 Auditoria Então você iria mandar Um e-mail Para contabilidade TV Albotmei.com E falar pra mim assim Léo Eu quero a apostila De contabilidade geral E auditoria O valor é R$50 Porque é o pacote E o pacote 2 Cada uma custa R$25 Então somando os dois Você iria pagar R$50 Apenas por essas duas apostilas E assim por diante Você escolhe o pacote Que você desejar E assim Mas eu recomendo Mesmo você estar Comprando todas Porque no exame de suficiência É cobrado todas Essas matérias aqui Então vale a pena Você estar conferindo Todas mesmo Estar estudando Para poder estar Aumentando as suas chances E assim Se você fosse comprar Todas as apostilas Como são nove Você iria pagar R$225 Mas eu estou fazendo Uma super promoção Que vai sair Por apenas R$169,99 Todas as apostilas Então ao invés De pagar R$225 Você paga apenas R$169,99 E ainda leva Por cima Grátis Todas as NBCTG E provas De exame de suficiência Para você poder Estar praticando Em sua casa E a gente tem Um diferencial Que a concorrência Não tem Que são esse suporte De vídeos gratuitos No Youtube Então assim Eu recomendo Você estar Comprando as apostilas Estar estudando Elas em casa E continuar Vendo os vídeos No Youtube Que eu faço Que na verdade Quando eu falo A gente Eu faço tudo Sozinho Esses vídeos Até por isso Eu comecei Vendo essas apostilas Para ver se consegue Eu consigo Passar um material Melhor Para você estar estudando E você também De certa forma Me ajuda A manter o canal Porque eu faço Ele todo sozinho E assim O que é o esquema Como vai ser o jeito Então Você vai pegar Continuar assistindo Os vídeos Que vai ser Sempre grátis No Youtube Mas assim Tem alguma dúvida Assim você vai lá Consulta teoria Nas apostilas Você Não tem dúvida Você quer praticar mais Então você pega As apostilas E pratica ela Até porque Ela tem questões De concurso público Questões de exame De suficiência Para você poder praticar Então é isso Uma coisa complementa a outra A apostila complementa Os vídeos E daí por diante E você vê Pelos depoimentos Que muita gente já gostou Por exemplo Aqui a Fernanda Reveillac Ela fala O Contabilidade TV Não é somente 5 estrelas É 10 estrelas É nota 10 mil Estudei muito pelo site E cada dia aprendo mais Vale a pena Recomendei para todo mundo Na minha faculdade Facu Comprei as apostilas E gostei muito Super recomendo Então você vê que o pessoal Está recomendando Muita gente comprou E já passou No exame de suficiência E assim Todos esses depoimentos Estão na nossa página No Facebook Na minha página No Facebook Quando eu digo Nossa é porque É sua também Você que assiste Também pode participar E está lá Os depoimentos O pessoal está gostando Aqui mesmo no Youtube Você vê os comentários O pessoal está gostando E vale a pena conferir As aulas A Yara diz também E vale a pena Conferir as apostilas Então é isso Caso tenha interesse Mande um e-mail Para contabilidadetv.com E solicite já a sua Não perca mais Essa oportunidade De poder estar estudando Até porque A gente tem que estar Incentivando E sempre praticando Os estudos Porque o conhecimento É uma coisa Que nem um ladrão Pode roubar da gente E agora Eu vou falar um pouquinho Sobre um outro serviço Que é o Aula Tira Dúvidas Via Skype Aula Tira Dúvidas Via Skype É o seguinte Caso você tenha Algum trabalho Na faculdade Não está conseguindo fazer Ou então Se tem alguma questão Que você está com dúvida E não consegue fazer Ou até alguma aula Mesmo Que você viu os vídeos Não esclareceu Não achou Que ficou claro Por meio de apostilas Em livros Alguém não conseguiu Te explicar E você quer Essa explicação Então você agenda Uma aula Tira Dúvidas Via Skype A aula Tira Dúvidas Via Skype Tem que ser solicitada Também pelo e-mail Contabilidadetv Arroba Hotmail.com Você manda um e-mail Para mim E fala que você quer Agendar uma aula Tira Dúvidas A gente marca uma data Vê o tema certinho O exercício Que você quer Que seja esclarecido Ou aquela orientação Do trabalho Uma consultoria Enfim Aí a gente agenda Você faz o depósito Depois a gente marca Um dia Para a gente poder Estar fazendo Como que funciona Essa aula Na aula Tira Dúvidas Via Skype Eu converso com você Em tempo real Para quem conhece O Skype Sabe como é Que é Você conversa Em tempo real Com a pessoa É como se eu estivesse Do seu lado Você pergunta Para mim Eu te respondo Eu vou te orientando Consigo compartilhar A tela do meu computador Aí você vê Por exemplo Eu jogo uma planilha Do Excel E eu faço os cálculos E você vai estar vendo Em tempo real Como se fosse Um quadro Eu posso fazer Do Excel um quadro Da minha tela Do computador um quadro E tudo que eu fizer Nela Você consegue enxergar Então é como se fosse Um quadro mesmo E eu conversando Com você E você conversando Comigo Tira as dúvidas E a gente consegue Fazer os cálculos Juntos É uma aula bacana Praticamente como se Eu estivesse na sua casa E é isso A aula Tira Dúvidas Via Skype É o novo serviço Do Contabilidade TV Para poder estar melhorando O seu ensino E como que você compra A postila Ou solicita essa aula Enfim Como que você faz Você vai estar mandando Um e-mail Torna repetindo Esse e-mail é de vermelho Aqui Contabilidade TV Arroba Hotmail.com Escreve um e-mail E-mail todo mundo tem Escreve um e-mail E solicita o seu pacote Em seguida Você receberá as instruções Para poder fazer o depósito No banco E ao depositar Estará recebendo as apostilas Por e-mail É tudo feito de forma online Sem intermédio dos correios Para poder estar agilizando Para poder estar agilizando Para você E também não tem que pagar Tarifa de entrega Até porque É tudo digital As apostilas Então é feito tudo por e-mail Para poder estar agilizando Vale a pena E se caso for uma aula É o mesmo procedimento Você manda um e-mail Contabilidade TV É o botmail.com Aí a gente conversa Agenda uma aula E passa os dados de depósito A gente marca um dia E estuda juntos Então é muito fácil Basta estar mandando um e-mail Muito obrigado Quem assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso na carreira de contador Você que é técnico Também sucesso para você Você quer virar auditor Continue estudando os vídeos Continue estudando por livros Não se atenha apenas Aqui ao canal Contabilidade TV Busque o conhecimento Que está na internet Está nos livros E está em vários lugares E assim Vamos juntos Sempre melhorando o conhecimento Na área Valeu galera Aquele abraço Clique aqui neste botão vermelho Inscreva-se em nosso canal No YouTube Compartilhe os vídeos Nas redes sociais Espalhe o conhecimento Pois é de conhecimento Que o nosso Brasil está precisando Valeu galera Deus abençoe Fui Pois sem Deus Não somos ninguém